Deus não gerou ninguém pra isso. Eu não me conformava com a situação das pessoas. Eu não aceitava quando eu ia andando pela Vila Olímpia que eu conseguia ver tantas casas bonitas e tanta gente na miséria. Então isso começou a me incomodar. E foi a partir dessas coisas que me incomodavam muito que eu acabei virando religioso. Fui pra vida religiosa, fiquei 10 anos, mas sempre como um baiano, brigava muito, porque eu não aceitava. Tinha algumas coisas na igreja, é interessante, você estar dentro de uma empresa, de uma instituição, tinha coisas que eu não aceitava. Só que eu não ficava quieto, eu aceitava e batia de frente. Como? A primeira discussão? Por exemplo, primeira discussão, uma discussão grande. Eu não concordava, às vezes, se a gente tivesse muita comida na mesa e uns irmãos da comunidade não tivessem nada pra comer, então eu pegava de casa e dava, levava. E às vezes criava um conflito, porque dizia assim, não, não pode ficar pegando e levando todo dia. Mas eu disse, eu pego e levo. Então, assim, eu pegava. Eu lembro que uma vez tinha um amigo nosso lá da comunidade, coordenador, passava uma necessidade muito grande, e nós tínhamos dispensa lotada de comida. E eu falei pro responsável, olha, permita que a gente dê uma cesta básica. Não, não pode, porque senão vai acostumar. Então, o que é que eu me sei fazer? Eu e outros amigos. Toda noite, a gente enchia o saco de lixo de comida, avisava a pessoa e colocava no lugar do lixo. E pegava e entregava. Aí a pessoa que já sabia, passava na hora de levar, passava no lixo. Mas que paralelo absurdo, né? A igreja luta pelo negócio. Porque assim, a igreja, eu amo essa igreja, não deixaria de nada, porque eu estudei muito e descobri que essa igreja é de Cristo. Por essas e outras coisas. Porque se não fosse de Cristo, não iria sobreviver. Entendi. Entendeu? Agora, o que é que aconteceu? Então, eu não entendi aquilo ali. E eu acho assim, que era a forma que eu fazia. Então, eu digo muita vez, se roubar é pecado pra ajudar o próximo, eu roubei. É muito forte. Eu roubei. Porque eu pegava alimento, colocava um saco de lixo. Aí o cara sabia, na hora já passavam lá. Um cara que não tem antecedentes criminais, não tem nada, absolutamente nada contra ele. E ele se vê, acorda. E aqui é claro que não é nenhum tipo de incentivo. Eu tô falando como entender o ser humano, né? E o cara sempre trabalhou, perdeu o emprego. Quantos milhares de homens brasileiros não passaram nisso na pandemia agora? E ele se vê numa situação que ele não tem o que dar pra um filho. A grande pergunta é essa, né? Eu pergunto muito pra essas pessoas, você já passou fome? Não é passar necessidade, é passar fome. Então, quando a gente passa fome, a gente come até um pedaço de gente. Até um pedaço de gente a gente come. Porque a fome é a situação mais degradante que o ser humano. A fome afeta o homem interior e o homem exterior. Ela afeta o corpo e a alma. Então, quando a gente julga do lado de cá, tendo na mesa o que comer, é muito fácil. Eu não julgo, eu não tenho o direito de julgar quem passou fome, porque eu já passei fome. E naquele momento que eu passei fome, se eu tivesse de pegar um bife e tivesse que pegar na mesa de alguém, eu ia pegar. Então, uma coisa é você... Aqui é uma separação. A bandidagem. Agora, um pai. Imagina você, um pai. Seu filho pedindo o que comer. Você não tem nada. Aí você passa nesse mundo que é cruel, que dá e toma. E coloca vitrine com tudo de bom. Aí o padre, o cara vai falar que está assistindo a gente, vai dizer assim, mas emprego não falta no meio de uma pandemia? Aonde? No meio de uma pandemia. E que tipo de emprego? É o que eu gosto muito de desafiar as pessoas. Emprego não falta, dê emprego. Então, as pessoas muitas vezes, nem todo mundo que está na rua é bandido. Nem todo mundo que rouba é porque não presta.